Vamos ver aqui a apresentação do Flam Jovem Olha a performance do cidadão Olha, olha, olha Ai, 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 ai Esse momento, o tiro de guerra, a gente já não acaba de chegar e não fica É, aqui nós temos um colega aqui, formando também, ele gostou É uma performance impressionante Já viu isso aí? Já, 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 foi lá em... O homem assim mesmo não tem chegado O que é isso, rapaz? Foguinho caiu fora Eita, mas o rapaz tem uma performance legal Legal mesmo a performance do cidadão Nós temos que aplaudir a performance do cidadão Que vem a frente Da banda, da banda não, da fofarra Do topo Parabéns 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 .